Alô amigos, esse é o canal RK Santos, trazendo mais Santos pra você. E olha a informação, baita reforço, volante de seleção perto do Santos, salário de 600 mil reais. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Ative também o sininho das notificações. Olha só, o Santos quer mais reforços, o Santos quer reforçar o elenco de Diego Aguirre. E um grande nome pode chegar, após nomes como Furch, Julio Furch, Nonato, Jean Lucas, João Basso, Morelos, Maximiliano Silveira, entre outros, agora um reforço a nível de seleção. Isso mesmo, ele foi jogador da seleção brasileira, é volante de qualidade. O Santos que está na zona de rebaixamento, 21 pontos em 22 jogos. E Rueda quer reforçar o elenco de Diego Aguirre para evitar a queda inédita para a Série B. Volante Luiz Gustavo pode ser o último craque a chegar no Alvinegro Praiano. E está perto do Santos, passagem por Bayern de Munique, passagem por Wolfsburg, Olympique de Marseille, entre outros. E recebeu oferta do Santos, oferta de 600 mil reais de salário por mês. Ele está livre no mercado. Para o Palmeiras, tenha colocado exigência aí de salário de 1 milhão de reais. E o Santos FC, em pauta, colocou no Twitter o seguinte. Começa a pipocar em alguns perfis sobre a negociação do Santos com o Luiz Gustavo. Informamos que sobre a negociação desde sexta-feira, a negociação existe sim e a fonte é sim confiável. Se virá ou não, aí é outra história. Ao que Lessa respondeu. Esse time só contrata volante e atacante. Eu sinceramente não entendo. É futebol americano agora? Lança a bola lá na frente e já era? Pergunta o Lessa. Pois o valor de 1 milhão que ele teria pedido para o Palmeiras é sim para defender o Verdão. Detalhe. O Luiz Gustavo seria torcedor do Peixe. E isso poderia facilitar as tratativas. O jornalista Fábio Solmane colocou que o jogador se esforçaria muito para impedir um rebaixamento do Santos porque é torcedor do Alvinegro. E quem foi apresentado no Santos foi o Maxi Silveira. Novo reforço do Santos, jogador de 26 anos, ele é uruguaio, disse estar bem fisicamente, tem contrato até o fim desta temporada. Após passagem por clube mexicano, o Necaxa, ele disse que prefere atuar como atacante de referência ou atrás do camisa 9. Prometeu entrega, prometeu atitude para buscar espaço no time. Sou um jogador que se sacrifica muito pelo time, disse. Deixo tudo em campo, garantiu estar bem fisicamente e pronto para estrear contra o Cruzeiro. Ele não entra em campo desde julho. Não deixei de treinar, fiquei treinando no Uruguai, disse o jogador. Não foi bem no México porque jogou de volante ou como ponta. Era algo novo para ele. Tive de ir me adaptando, disse o atacante. Mas foi artilheiro no Uruguai, no campeonato uruguaio pelo Serrito. Está aí, portanto, o Maxi Silveira apresentado no Santos e a possibilidade de um novo reforço de qualidade para volante. O que você acha em Luiz Gustavo no Santos é uma boa? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, RK Santos, você sabe tudo sobre os santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E o mais importante, claro, te inscreve no canal, RK Santos, você sabe tudo sobre os santos.